Música Um mini helicóptero que pode voar dentro do seu banheiro, mas que também pode fazer manobras 3D e tem os mesmos ajustes de um heli-modelo grande. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo, é assim. E hoje eu vou aqui falar com vocês sobre o K110. Ele que é um mini helicóptero, vocês podem ver que ele é bem pequenininho, da marca XK, que nos foi enviado pela Banggood. Então o link desse produto e de todos os acessórios que eu citar aqui neste vídeo, vão estar aqui na descrição. Só clicar lá que você vai ser redirecionado diretamente para o produto no site da Banggood. Eu sei que vocês pensam que eu não tenho nenhuma experiência com helicópteros, até porque eu pouco falo sobre essa modalidade aqui no canal. Mas na verdade não, eu já tive helicópteros, eu já tive dois T-Rex, modelos pequenos, um dos An-50 e um 4-San-50, só que eu voei bastante até com eles. Não fazia nenhuma acrobacia 3D, nem nada do tipo, mas em voo normal eu dominava bem. E este helicóptero veio para compor novamente minha oficina, depois de muito tempo sem nenhum helicóptero por aqui. Primeira coisa que eu vou começar a falar para vocês são alguns diferenciais que eu vi nesse helicóptero e gostei muito. Apesar do tamanho, por exemplo, ele tem esse canopy removível, igual dos helimodelos grandes. Isso é muito interessante. Outro ponto legal é que ele tem um motor brushless. Então não é um motor escovado, é um motor brushless, igual nós costumamos utilizar nos nossos aeromodelos, nos nossos helimodelos, porém uma versão miniatura deles. Além, é claro, de possuir servos. Então são três servos comandando o comando de bailarina, tudo muito parecido com um helimodelo grande. Esse helicóptero aqui, apesar de pequeno, ele é muito parecido com um modelo maior, inclusive o voo dele é muito legal. Esse motor aqui é brushless e esse motor aqui da cauda é cordless. Então não é brushless na cauda. É difícil também ver um helimodelo desse porte aqui com motor brushless na cauda. Mas até agora sem nenhum problema com ambos os motores. Um outro ponto muito interessante e que é importante, principalmente quando você tem um modelo que pode quebrar, quando quebra, quando cai, é a questão de peça de reposição. Ele já vem com alguns modelos de peça de reposição. Então, por exemplo, tem a engrenagem principal aqui, nós temos um conjunto de pás principais e também uma pá, uma hélice de cauda. Além de duas chaves, uma chave Philips, bem pequena, e uma chave Allen. Então ele já vem com algumas peças, mas você também pode comprar. Se você entrar na Banggood, você vai encontrar tudo desse helicóptero. Desde o frame até o eixo, tem um conjunto de bailarina em metal, tem rotor de cauda, tem ski, tem canopi novo. Tudo que você precisa, pode comprar. Então eu diria que esse helicóptero já é uma linha hobby, porque você encontra a peça de reposição. É diferente de um brinquedo que quando cai, você praticamente precisa jogá-lo no lixo. E uma outra coisa bem legal, né, seguindo essa linha de modelo de verdade, é que a bateria é removível. Essa bateria aqui é um S 450 mAh e ela sai do helicóptero, né. Então quando você vai voar, você encaixa ela aqui por trás, nessa base que ele possui embaixo. Encaixou, conectou, voou, depois você tira e carrega. Então se você tiver mais que uma bateria, é simplesmente você tirar uma e colocar outra. Além disso, ele já vem com um carregador USB, esse carinha aqui, ó, que você pode ligar no seu computador ou qualquer adaptador, né, carregador de celular que converte a energia da tomada de 110 volts para 5 volts, que é a tensão da USB. Ou também, se você tiver um carregador melhor, sem problema nenhum, você pode pôr essa bateria aqui. Então você consegue carregar duas ao mesmo tempo nesse carregadorzinho, de maneira muito simples, através de uma porta USB. O tempo de carga, eu não achei muito longo, uma hora de carga. Então essa bateria carrega praticamente um C. Eu não testei carregando mais de uma bateria no carregador. Então tudo que eu fiz foi carregar uma bateria por vez, mas carregou tranquilamente, uma horinha eu já estava voando de novo. E aí você pode pensar, né, tá, mas carrega uma hora e depois fica voando um minuto, dois minutos? Não! Eu achei a autonomia desse helicóptero muito legal. Indoor, num ambiente tranquilo, né, parado, como a oficina aqui, eu consegui voar com ele por nove minutos. Então foram nove minutos de voo até que a bateria ficasse fraca. Eu considero uma autonomia muito legal para uma hora de carga. Então aí, se você tiver três baterias, você consegue praticamente voar meia hora e ficar esperando a carga outra meia hora. Fica bem legal, bem tranquilo e se aproxima muito ao tempo que nós voamos na pista, né? Então você vai para a pista, você não voa todo o tempo. Você voa, põe uma bateria para carregar, conversa. E esse helicóptero acaba tendo uma autonomia e um tempo de carga muito legal para isso. E o último ponto que é muito interessante é a questão do rádio. Você pode sim comprar ele com o rádio dele, que acompanha o estilo do helicóptero, digamos assim. É um rádio simples, feito exclusivamente para esse fabricante. Então é um rádio feito para esse helicóptero. A programação é mais dedicada a isso. Mas eu não fiz isso. Esse helicóptero aqui, ele binda diretamente com o protocolo da Futaba FHSS. Eu achei uma vantagem muito grande, ainda mais porque eu tenho um rádio desse. Então eu simplesmente peguei o meu Futaba 14, apertei o botãozinho na placa, porque não vai receptor nele, não vai nada. Tudo isso aqui é um hardware fechado já. Você simplesmente binda com o seu rádio. Então eu fiz isso, bindei no meu rádio e saí voando utilizando o mesmo rádio que eu uso para o volume extra, por exemplo. Então esse ponto eu achei muito legal da XK. E olha, um ponto muito positivo, que no fim você acaba economizando ali uns 30 dólares, mais um rádio extra, caso você queira ir para a pista ou voar em casa. Você utiliza o seu próprio equipamento já. Se você não tiver um rádio Futaba FHSS, basta você comprar o rádio que vem nele também, que resolve o problema da mesma maneira. Vocês já viram, mas eu vou relembrar aqui um pouquinho, o que vem na caixa desse helicóptero. Então se você comprar só ele, como está no link aqui, vem o helicóptero com o canopi, digamos que é o helicóptero em si. Vem uma bateria, 450 mAh, um S, um carregador com cabo USB e essas peças de reposição aqui, que eu já falei, mas eu repito. Uma engrenagem principal, um conjunto de pás do rotor principal e uma hélice aqui, ou pás de cauda, não sei se seria pá, para mim isso aqui é uma hélice. Mas uma chavinha Allen e uma chavinha Phillips é o que acompanha a caixa. Eu já derrubei bastante esse helicóptero, já derrubei dentro de casa, já derrubei mesmo voando. Então estava voando, me perdi, pum, entrei com o helicóptero no chão, até agora nada quebrou. Então ele é muito resistente, apesar de ter peça de reposição, você pode dar dedada, você pode entrar voando na parede, ele vai bater, vai cair no chão. Você simplesmente tira a poeira, coloca ele de novo na mesa e está tudo funcionando de novo. Mas aí você pode pensar, né? Eu vou derrubar muito, porque é difícil voar com esse helicóptero e tal. Na verdade, ele tem um sistema de estabilização chamado 6G, que é um sistema que deixa muito travado. Inclusive aconteceu uma história engraçada. A primeira decolagem que eu fiz com ele, eu configurei o rádio, mas eu não sabia se estava com o 6G ligado ou simplesmente o giro normal, que é chamado de 3G. Então eu coloquei lá, decolei o helicóptero e pensei, estou arrasando no voo. O voo está travado, o helicóptero não sai do lugar, está tranquilo de voar. Falei, nossa, que baita piloto de helicóptero que eu sou, né? Depois que eu fui perceber que quem estava fazendo esse trabalho era o giro. Então o giro estava ativado na posição 6G e por isso o K110 voava de maneira muito estável. Ele ficava travadinho. Então assim, mesmo que você não tenha tanta experiência com o helicóptero, eu entreguei esse helicóptero para um amigo meu voar. Ele nunca tinha voado um helicóptero de verdade, assim, ou era o modelo. No simulador ele não se dava bem com ele modelo e com o giro 6G ele voou tranquilamente. Ele não derrubou, claro, ele só fez pairado, ele não saiu para voo, nem fez acrobacia, nada. Mas ele fez um pairado tranquilo, decolou, veio para pouso várias vezes, muito tranquilo com o 6G. Já com o 3G, aí não tem mais inclinação de ângulo lateral, ele fica livre para você fazer o que você quiser. Inclusive voar de dorso, fazer acrobacia, fazer tudo, porque esse helicóptero consegue voar de dorso. Então ele tem o controle do ângulo das pás, você voa de dorso, faz manobra, faz o que você quiser. Por isso que eu falei, ele voa indoor de maneira muito estável e quando você vai para campo, até mesmo como eu voei, eu vejo com bastante vento esse helicóptero. Ele encara bem, é claro que atrapalha, não tem jeito de dizer que ele voa perfeito no vento. Mas ele voa e ele voa bem no vento, isso que é algo muito legal. Mas, apesar dele voar no vento, eu pude sentir que assim, não sei se é o ganho do giro que tem alguma coisa, mas algo não está 100% refinado, eu diria que está 85%, 90%, porque ele fica tremendo um pouquinho. Ele fica oscilando assim no vento, sabe? Em todos os eixos. Mas não é nada que atrapalhe o voo, é tranquilo, eu não perdi o controle por causa disso, nem nada. Mas ele oscila, e como vocês sabem que aqui eu sempre falo a verdade, eu tenho que repassar isso para vocês. Outra coisa que eu percebi nele, comparado à minha experiência anterior com helicópteros, é que o comando de cauda não é tão rápido. Como é um comando que depende da variação de velocidade do motor de cauda, então ele demora um pouquinho, né? Então o motor precisa acelerar, é algo físico. Depois desacelerar. É diferente quando você tem realmente um rotor acoplado no rotor principal do helicóptero e que um serve extremamente rápido simplesmente muda o passo da cauda. Então é diferente, ele é um pouquinho mais lento, mas assim, nada que atrapalhe o voo. Dá para voar tranquilamente. Como eu disse, eu preciso passar essa informação para vocês. E a questão de potência dele? Eu achei, na minha opinião, que ele é um helicóptero com uma potência legal. Ele não é um cavalo de helicóptero, igual nós vemos aí. O helicóptero está no chão do nada, sai que nem um foguete e sobe. Não, não é esse o estilo do helicóptero. Mas, se você estiver pairando perto do chão e der toda a potência e todo o passo, né? Essa na configuração do rádio, você sobe do chão ao teto da sua casa em praticamente um segundo. Então assim, é algo rápido e foi até algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque ele respondia de maneira muito rápida, esse pitch que eu dava do chão até o teto. Mas, depois de um momento, ele parou de fazer isso. Eu carreguei a bateria e nada dele voltar. Aí eu percebi que era essa engrenagem aqui de baixo que estava desencaixando. Então, o que acontecia? Quando você dava passo, todo o conjunto do rotor subia junto e não dava o passo correto na pá. O que eu fiz? É só apertar nesse sentido aqui, ó. Você aperta a engrenagem que aí fica perfeita. Ele encaixa direito e tira todo esse jogo do rotor. E ele volta a ficar com o passo muito rápido. Então, é um defeitinho ali, mas você der um empurrãozinho na engrenagem, não acontece sempre. Já resolve. Eu achei legal a potência. Não é cavalo, mas também não é fraco. Dá pra você fazer looping, fazer roll. Ter um certo controle sobre ele subindo no dorso. É muito legal. Então, assim, minha opinião final sobre esse helicóptero. Se você não é um helimodelista, alguém que exige uma coisa super avançada, mas você quer experimentar um helicóptero, ele não é caro, é um preço super legal, como vocês veem aí no link. E eu recomendo, porque ele voa dentro de casa, você consegue levar pra pista, voar tranquilamente, sem vento, ou com vento de leve a moderado. Lógico, se tiver um vento muito forte, não é o ideal, né? A não ser que você realmente queira enfrentar o furacão. Mas, deixa ele guardado. E você pode aproveitar tudo isso. Vai pra pista, voa em casa, com um único modelo, com várias baterias, utilizando o seu próprio rádio, caso você utilize Futaba, senão você utiliza o rádio que vem com ele. Então, eu realmente recomendo, eu gostei. Essa maquininha aqui, ó, é minha. Eu não vou vender, não vou dar pra ninguém, nem nada. Eu vou levar pra pista, vou curtir o voo dele. E quando eu tiver em casa, a fim de desestressar, querendo fazer um voozinho e tal, eu também vou fazer. Só pra lembrar, o link deste produto e de todos os acessórios deles continuam aqui na descrição deste vídeo. E pra você que pensava que eu não sei voar helicóptero, agora vai mais um trechinho aí do voo do nosso K110. Porque o modelismo é assim. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.